Olá, meu nome é Débora e esse é o Morando Fora, seja muito bem-vindo. Anitta reclamou nos seus stories sobre as pessoas criticarem o visual dela. Agora, sobre esses fãs que adoram reclamar de tudo, se eu tô com a... se não tem clipe, reclama que não tem clipe. Aí se não tem show, reclama que não tem show. Aí se eu não tô de tênis, reclama que eu gostava do salto. Aí se eu tô de salto, falava que eu gostava do tênis. Aí se eu tô... eu, hein, gente? Já faço um monte de coisa, já tem clipe aí, quer ver o chique? Vai pro clipe, tem clipe lá, chique, bonita. Show, eu gosto de me sentir confortável. Eu faço show da maneira que eu me sinto bem. Pra rebolar, pra dançar. Hoje botei um negócio mais elaborado, já me senti agoniada. Outro dia fui botar uma roupa aí com uns brilhos, linda. Não aguentei, que eu não conseguia me rebolar. Ah, pedi um... pedi uma hot pants e troquei. No meio do show eu já apareci com outro negócio. Eu não consigo. Ah, que fulana consegue. Parabéns, gente. Palmas pra ela. Vamos ver o show dela. De Beltranas, fulanas. Por isso o nome dela são Beltranas e fulanas. E o meu, Anitta. Sou outra pessoa, outro ser humano. Eu tava vestindo a roupa de academia. Me sinto feliz dançando com a roupa da academia no show. Que delícia. Minha bunda balança, rebola, fica bonita. Me sinto feliz. Ó, que delícia. Consigo animar a galera. Pulo, saio do chão. Tá ótimo. Cada um com o seu, cada qual. Aí, que delícia. E é óbvio que eu não vou dançar tanto quanto a bailarina, né, gente? Eu tô cantando. Eu tenho que respirar também, pulmão. Respiro. Aí respira. Aí dança. Aí respira de novo pra não morrer. Aí dança. Entendeu? Aí também se eu botasse playback pra eu não precisar cantar e dançar, ia falar que o show é playback. Aí se eu danço menos pra eu poder cantar, aí eu dancei menos. Você sabe que teve um dia que eu estava, que me deu uma diarreia em cima do palco. Era um festival, eu estava doida pra cagar. Mas eu não saí porque eu sabia que você tinha uma empeitelhar. Queria entrar no seu lugar pra fazer o show. Queria fazer o show no seu lugar agora. Eu estava doida pra cagar. Fiz o show. Porque eu só tinha uma hora de sete. Então não dava tempo de eu sair pra cagar e voltar. Fiz o show segurando a rebolada. Porque a cada rebolada eu sentia que ia sair um filho de dentro de mim. No dia seguinte, amor, estava todo mundo me xingando. Falaram que eu estava preguiçosa. Agora se eu falo, gente, estou doida pra cagar e fala, aí ela não... Aí, nossa, não tem como falar. Não estique, não sei o que. Aí se eu poupo a rebolada porque senão o cocô sai, aí fala, ela está preguiçosa. Eu, hein, gente. Calma. O povo reclama de tudo. Pedro Scooby seguiu o estilo da namorada e também reclamou nos stories sobre o atraso do voo, o cancelamento do voo e falou que era macumba de alguém. Olha aí a turma. Estamos aqui, primeira parada Boston. Estamos indo pra LA. Pranças e férias estão esperadas. Por algum momento achei que não fosse acontecer hoje. Sei lá. Não sei nem o que dizer, macumba, feitiço. Mas tentaram fazer de tudo pra acabar com a nossa viagem. Mas o amor supera tudo isso porque amor é uma coisa que tem de sobra no meu coração. Não. Não. E eu não ia desperdiçar essa viagem e fazer ela deixar de acontecer nunca na minha vida. Fui lá numa outra companhia, comprei um outro voo, que graças a Deus a gente trabalha pra isso. Eu estou aqui. Indo curtir as férias da criançada. Comprar a Los Angeles, curti muito. E é isso. Agradecer a todo mundo que manda energia positiva. Quem estava lá comigo no aeroporto. Me apoiando e fazendo tudo pra dar certo essa viagem. Valeu. Pra tudo mal existe amor. E eu não poderia deixar de falar da minha gata maravilhosa, linda, incrível. Que ficou do meu lado o tempo inteiro, largou tudo e ficou ali do meu lado tentando resolver. Tava em outro voo, outra companhia, a gente largou tudo e ficou do meu lado ali me apoiando e tentando resolver tudo. Porque ela é toda agilizada, ela é muito mais agilizada do que eu. Ela é tipo... Ela só para quando resolve tudo. Obrigado meu amor. E aos invejosos, quanto mais você bota um pilha negativa, quanto mais você bota inveja, maldade, macumba, feitiço. Mais a gente se ama. Valeu. Chimbinha chutou o celular de um fã no show. Vem o corpo. Vem o corpo. Vem o corpo. Vem o corpo. E aí